Fala galera, beleza? Pessoal, assim como o título do vídeo fala, vender por opinião e não por precisão. Mas o que eu quero dizer com isso? É planejamento, galerinha, que todos que trabalham com a pecuária devem ter. Planejamento financeiro e planejamento no momento de você comercializar a sua produção. E você se dá muito bem quando você faz isso, quando você tem planejamento e que você consegue vender seus animais por opinião e não por precisão. Vejam só o seguinte exemplo que eu vou deixar aqui para facilitar o entendimento de vocês. Semana passada eu tinha recebido uma proposta por alguns bezerros de apenas R$ 1.400,00. Bezerros esses que compramos a mais de R$ 1.500,00. E o que acontece? Se o meu planejamento financeiro estivesse desorganizado, eu seria obrigado a vender aqueles animais por aquele valor de apenas R$ 1.400,00, perdendo dinheiro em bezerros que comprei a mais de R$ 1.500,00. Então, graças a Deus, essa não foi a ocasião. Meu planejamento financeiro, graças a Deus, estava ok. E eu não fui preciso vender aqueles bezerros. Agora, pensando de lado contrário. Quando o nosso planejamento financeiro está desorganizado e muitas das vezes acontece isso. Você compra um animal por um determinado valor e de repente é obrigado, é preciso que você venda aquele animal ou até pelo mesmo valor que você comprou sem ganhar nada ou até por menos. Então é exatamente isso que acontece, galerinha. Quando a gente não tem planejamento financeiro, a gente não consegue vender nossos animais por opinião. A gente vende por precisão. De repente, ali, o planejamento seu financeiro esteja desorganizado, que não é ideal que isso aconteça. Procurem sempre manter o planejamento financeiro e o planejamento comercial da sua produção em dias. Ok, organizado. Porque caso do contrário, você é preciso vender seus animais. Você não consegue vender eles por opinião e sim por precisão. Pessoal, e vender os animais por precisão é muito ruim. É muito ruim mesmo. De repente, você está passando ali por uma situação de desorganização financeira. Você está precisando de um dinheiro. Você é obrigado a ter alguma conta para você pagar. E você é obrigado a vender aquele animal. Não importa pelo valor que seja, mas você precisa conseguir fazer um dinheiro para pagar uma conta. Então vejam aí como as coisas se complicam. Um animal que você poderia ter um lucro maior, caso você pudesse ter mais um pouco de paciência para vender ele, Você acaba vendendo ele ali por opinião. Você estava passando por uma ocasião de desorganização financeira. E isso é muito ruim. Pessoal, e de lado contrário, é muito bom. É muito bom quando a gente vende, consegue vender nossos animais por opinião. Como que funciona? De repente, você tem seus animais ali. Você está com a sua produção para ser comercializada. Comprou animais pequenos. Animais cresceram. Comprou animais magros. Os animais engordaram. E ali chegou o momento de você vender. Você não vai vender porque você precisa pegar aquele dinheiro. Você vai vender porque você quer ter, quer saber qual lucro você vai alcançar com aqueles animais. E não vai vender precisando, tendo alguma conta, um débito para ser pagado. E ali você consegue vender seus animais por opinião. Você imagina a seguinte questão. Eu não estou precisando do dinheiro. Eu só vendo por tal preço. Se você comprar, beleza. Se não, é exatamente isso que acontece, galerinha. Quando a gente não está precisando. Quando o nosso planejamento financeiro está organizado. A gente faz dessa forma. A gente não está precisando do dinheiro. Nosso planejamento financeiro está ok. E ali, a gente consegue vender nossos animais por opinião. E o resultado desse, galerinha. É que a gente consegue pegar um preço melhor nos nossos animais. A gente só vende pela proposta melhor que a gente achar. De lado contrário. Quando você é preciso vender seus animais. Muitas das vezes você não aguarda nem a segunda proposta chegar. Você já é preciso vender na primeira proposta. Primeiro dinheiro que você achou nos animais. Você já é preciso vender. Então, essa situação, galerinha, de desorganização financeira. Atrapalha no momento final de você ter lucro com os animais. A dica que eu deixo para todos vocês. É que procurem ao máximo se organizar financeiramente. Aquelas contas, pessoal. Que aparecem também de surpresa ao final do mês. Se isso está acontecendo. É muito provável que o seu planejamento financeiro precise ser revisto. É muito importante que a gente tenha a todo momento o nosso planejamento financeiro e planejamento comercial da nossa produção organizado. Isso é muito importante. E a gente se dá bem e tem mais lucro quando a gente faz isso. E seguindo, pessoal. Essa linha de raciocínio. Esse planejamento financeiro. A gente consegue vender no momento da venda. Vender os nossos animais por opinião. E não por precisão. E o resultado disso é que a gente se dá muito bem. E o nosso lucro aumenta fazendo isso. E então, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Valeu. E até a próxima. E aí E aí E aí